Vamos para um ótimo, esse merece aquele aleluia, câncer, câncer, oh glória, é isso, merece, pelo seguinte, nestes próximos dias, povo de câncer, vocês estão com muita proteção espiritual e a concretização de tudo, sabe aquela coisa que estava emperrada, aquele contrato que não saía, notícia de cura para quem está no tratamento médico, vocês estão numa semana de resolução, desatrofiou e vocês vão sentir o anjo da guarda de vocês assim do lado, abraçando, então é uma semana muito próspera e muito sagrada para o povo de câncer, merecido, e olha aí, a águia, lembra que a gente falou sobre essa carta? O olhar do alto, a grande visão, parabéns povo de câncer, vocês merecem. Aproveite você de câncer, tua semana maravilha.